Oh glória, aleluia Jesus, a paz do Senhor Jesus meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus família, glória a Deus. Estamos aqui de volta no cantinho da bênção mais uma vez para adorarmos o nome do Senhor Jesus com mais um louvor da harpa cristã. Desta feita é o de número 165, que tem por título A Armadura Cristã. Oh glória a Deus, vamos revestir da armadura do Senhor Jesus para resistir no dia mau, não é verdade? Oh glória a Jesus, quero te convidar a colocar aquele seu rezão lindo aí no rosto. Esquece da tristeza, esquece das lutas, as lutas vêm e passam. Vem comigo dando glória e bem dizendo o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar? Então vamos! Há um bom combate em mãos repletos de amor, vestidos de amor. De justiça, verventes do Senhor, com os lombos bem singidos, de verdadeira luz. Calçado do Evangelho, do Salvador Jesus. De Deus a armadura, de Cristo o valor. Irbão meu segura, pra seres vencedor. Tornar e da fé o escudo que pode vos salvar, vos dar-vos encampados, que vem vos atirar. O grande inimigo do estudo sustentador, que sempre vos procura, tragar com seu furor. De Deus a armadura, de Cristo o valor. E com Deus segura, pra seres vencedor. Tornar e da fé o escudo sustentador, que sempre vos atirar. Tornar e do bom combate em nome do Senhor. Com zelo e com coragem, unidos em amor. O inimigo deve, assim se vencerá. E sob os pés de nosso, Jesus o louvorá. De Deus a armadura, de Cristo o valor. Irmão meu segura, pra seres vencedor. De Deus a armadura, de Cristo o valor. Irmão meu segura, pra seres vencedor. Vencedor. Somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aleluia. Nada nos separará do amor de Cristo. Nem a espada, nem a morte, nem a fome, nem a falta de roupa. Com bolso vazio, com sapato ou sem sapato. Glória a Deus. Glória. Glória ao santo nome do Senhor. Deus abençoe vocês, meus amados. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela agradável companhia. Glória. Fiquem todos com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração de todos. Cheio das bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Teaguelo na vida de Deus. Minha do Senhor. Em nome da seis tempinhais. Minha do Senhor. �도 realise que porém o Senhor sou mais grande. De novo um vale fundamental para o Senhor Jesus Cristo. Esperou todos com Deus. O Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo.